Mas você sabe o que é isso? Pra mim parece osso de vaca. Esse daqui é o garrão do osso da vaca. Você sabe jogar isso? Jogar nunca joguei, mas... Olha, já lhe explico. Essa parte aqui quando fica pra cima é suerte. E essa parte enrugada fica pra cima é culo. Jogo brabo, não? Parece. Pois olha, já viram apostar uma mulher no jogo. Mas foi jogado. A coisa toda se passou pra fora da vila. Na venda de um tal de arranhão. Uma carpeta de troco bem movimentada. Havia uma venda sortida que vendia de tudo. E nos domingos virava de porção daquilo que... Enquanto ele atendia a venda, Ela trazia da cidade prendas novas Que faziam a alegria do Xinaíê. Bom, fica aí com as moças que eu vou tirar lá um tempo com os homens. Pois sei. Tu vai ter metido no jogo da tábua de novo. Vê bem o que tu vai fazer, hein? Toma uns troca aí, ó. Essa mixaria até parece deboche. Deregalo, não cedareparo. Vai lá, vai. Buenas, buenas. Buenas. O que aconteceu? Um topete desses. Maldita hora que fui meter lá no rancho dele, tche. Deus que me livre. Deus que tu é livre. Vamos entrar? Vamos. Buenas. Como vai? Bem, Chico. Hoje eu vou jogar. Por quê? Porque hoje a sorte tá do meu lado. Olha, Chico. Quem quer que o abiju sacode o gajo. Vamos, vem. Oi, Nero. Hoje é o meu. Só vamos ver quem pode... É só escolher, Chico. É só escolher, Chico. Olha, olha, hein. Com essas joias tu és uma senhorita muito distinta. E rica distinta. É verdade. Distinta, sim. Só porque eu gosto de fechar. Aliás, quem que não gosta de baile? Mas quanto custa? Duzentos. Na Mercedes? Mas da onde que eu vou tirar todo esse dinheiro? Ué, mas só não tem um pra quê? É. Homem serve pra isso? Toma aqui. E o meu serve pra isso? Tem que pagar. Tem que pagar. São joias. Ele só me dá mexerinha. Mais barro. O que é, parceiro? Calma aí que a sorte ainda pode mudar. Tem uns pila pra torrar. Vou mudar de lado essa parada. Ainda não termina. Como queira. Eu quero cura. E eu vou ficar com todo o povo naquela festa. Mas seu marido é ele, né? Bora pro cabelo. Lilica. Boa tarde. Cadê as moedas do Eder? Pra quê? É negócio meu. E desde quando o jogo é negócio? Deixa de conversa. Passa as moedas. Já gastei. Isso. Vambora. Joga o meu cavalo aperado. Cavalo por quanto? Trezentos. Topo. Trezentos na banca, é mero. Feito. Aaaaaaah. O Chico nunca perdi. Forte. Aaaaaaah. Isso é mal olhado de algum caolho por aí. A la putcha. Ô, Arraio. Mas paga. Quer o ajudamento aí aqui lá na cancha? É uma parada. É a tua. Não adora. E foi aí que o Chico comunicou à Lilica o ocorrido. O que ele afastou não foi placa, foi vergonha na cara. O que ele afastou não foi placa? O Chico não vai limpar. Mas o que ele afastou? O Chico não sai nem do que nem mudaram. Isso aí, cara. O Chico não vai limpar. Dormindo pelos gargons. Olha bicha. O cabelo é de fumaça Quando rompe a estrelada A tempos a cadeira é quase no grave é o que O pingo de aventura lixa na estrelada Quando fumaça na cura vai cantando e puleada Quando fumaça na cura vai cantando e puleada E não puxa pra cá 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 Cabral! Cabral! Morre! E o Chico o que foi feito deles? Uns dizem que ele morreu por desgosto Barbaridade Para alguns a vida se faz de culo Mas na verdade foi assim Que Chico Ruivo morreu Deu tiro E não puxa pra gente E não puxa pra gente E não puxa pra gente Não puxa pra gente É muito louco Isso é louco Um sonido